O time do Flamengo tem mais um jogo complicado, o primeiro clássico da temporada diante do Botafogo de Luiz Castro. Pós-Del Valle, a tabela não melhora. O mês de março já começa com Vasco da Gama e Fluminense pela frente. Fala nação, saudações rubro-negras, o Flamengo volta a campo amanhã após o vexame no Mundial de Clubes. O Flamengo enfrenta o Volta Redonda, um bom time, é uma das sensações do Campeonato Carioca. Tem um artilheiro do Campeonato Carioca que é o Lele, então vai ser um jogo muito duro. Então nesse vídeo vamos acompanhar um corte do programa Jogo Aberto, onde eles trazem informações sobre o jogo de amanhã e também uma sequência de jogos decisivos para o Flamengo e principalmente para o Vitor Pereira no comando do Flamengo. Então assista o vídeo até o final, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Bora lá! Rápida e imediata para a torcida é o Flamengo, depois de não chegar à final do Mundial. Amanhã vai enfrentar o Volta Redonda, transmissão da Band. Então você que é torcedor do Mengão já vai sintonizando aqui na Band porque é jogo interessante. Volta Redonda tem dado uma resposta também no Carioca, mas o Mengão precisa aparecer. Olha o Vitor Pereira aí, hein? Tá na régua, hein? Cabelinho na régua, hein? Tá aqui, ó. Os próximos duelos do Flamengo são decisivos para Vitor Pereira. Amanhã o Rubro Negro enfrenta o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. O português ainda não deu pistas de qual time vai levar a campo. A tendência é que mande o principal, só que não descarta poupar algum jogador. As ausências certas são o zagueiro Léo Pereira e o lateral esquerdo Felipe Luiz, lesionados. Léo com lesão na coxa e Felipe no pé. No ataque Pedro e Gabigol, as peças que podem fazer a diferença estão à disposição. Nessa temporada, Pedro marcou nove gols em sete jogos. Gabi balançou as redes sete vezes em seis partidas. Muito prazeroso, né? É uma honra poder fazer parte dessa lista de grandes craques que fizeram quatro gols no Mundial. Não é fácil. O Mundial, como eu falei, é um campeonato muito difícil. Então, fico muito feliz e honrado de poder atingir essa marca aqui no Flamengo. O desempenho de Pedro, principalmente no Mundial de Clubes, chamou a atenção. O jornal Marca da Espanha aposta no retorno do atacante para a Europa em breve. Depois do terceiro lugar no Mundial de Clubes e o vice na Supercopa, o Flamengo agora precisa recuperar a liderança da Taça Guanabara. A equipe caiu para a terceira posição e está com 14 pontos, dois a menos que o novo líder, o Botafogo. No sábado, Vitor Pereira deve escalar um time reserva para enfrentar o Rezende em volta redonda. Isso porque a equipe viaja no domingo para Quito, onde terça enfrenta o Independiente Del Valle, pela primeira partida da Recopa. Domingo a gente viaja para mais um campeonato importantíssimo e difícil de ganhar, porque para você ser campeão da Recopa ou você é campeão, é o óbvio, mas é bom ser dito. Ou você é campeão da Libertadores ou você é campeão da Sul-Americana. É uma sequência desses campeonatos, você tem que chegar e ir para cima, vamos decidir com a nossa torcida, decidir em casa. A gente não pode pensar em outro resultado que não seja as vitórias. Antes da decisão, que será na terça-feira, do dia 28, no Maracanã, o time do Flamengo tem mais um jogo complicado. O primeiro clássico da temporada diante do Botafogo de Luiz Castro. Pós-Del Valle, a tabela não melhora. O mês de março já começa com o Vasco da Gama e Fluminense pela frente. Vencer o torneio sul-americano é fundamental para dias mais calmos no Ninho do Urubu. Benilson, rapidamente o Flamengo já tem que deixar essa história de Mundial de lado, Supercopa e praticamente começar a temporada agora. Ganhar o estadual, buscar a Recopa sul-americana, que é um título que o torcedor gosta também. E continuar uma sequência. O Vitor Pereira vai ter, não tranquilidade, mas deve ter um tempo aí, garantido pela diretoria, pelo menos nos próximos momentos e jogos do Flamengo, porque ficou uma impressão ruim do Mundial, principalmente. E no Carioca você precisa vencer e convencer. Não é só vencer. Não é só o mais importante foi os três pontos. Não. O importante é você ganhar os três pontos, somar esses pontos e ainda convencer o torcedor no Campeonato Carioca. E aí para a Recopa você chegar com o time mais preparado, né? A gente tem analisado e visto os jogos do Flamengo. Parece que ele está tentando mudar, fazer com que o time jogue um pouquinho mais pelos lados do campo. Mas a característica desse Flamengo, que a gente viu no Mundial no terceiro e quarto, com a Rascaeta, Herto, Gabigol, Pedro, enfim. Ele precisa pelo menos fortalecer um pouquinho mais o sistema defensivo, porque eu acho que vai ser difícil ele mudar taticamente a equipe do Flamengo. E aí, nação, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda amanhã. Um jogo duro, difícil, porque o Volta Redonda é uma das sensações do Campeonato Carioca. E depois o Flamengo enfrenta o Rezende. São dois jogos para o Vitor Pereira corrigir erros no time e principalmente ajustar a defesa, que está uma porcaria. Porque depois, meus amigos, vem uma sequência de cinco jogos difíceis e decisivos para o Flamengo e principalmente para o Vitor Pereira. Primeiro o Flamengo enfrenta o Del Valle, dia 21, jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Depois clássico contra o Botafogo. Depois volta a enfrentar o Del Valle, só que no Maracanã. E depois, dois clássicos seguidos no Campeonato Carioca. O Vasco e depois o Fluminense. Muito difícil. Esperamos que o Vitor Pereira se saia bem nessa sequência difícil. Porque, meus amigos, se perder a maioria desses jogos, a pressão no Vitor Pereira vai aumentar ainda mais. Esperamos que não. Vamos torcer para que ele se saia bem nessa sequência e possa trabalhar mais tranquilo no comando do Flamengo. Beleza? Então é isso. Não sai do vídeo sem deixar o like. Se inscreva no canal e me segue nas redes sociais. Os links estão na descrição. Até a próxima. Saudações, rubro-negras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho